Aqui no livro de Atos, capítulo 1, verso 12, diz assim Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Ofeu, Simão, o Zelador, Judas e Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra e pedimos graça. Livra-nos do mal, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, quando eu meditava nesse texto hoje, Deus falava muito comigo sobre essa expressão, então voltaram para Jerusalém. Eles tinham acabado de ter uma experiência monumental com Jesus. não só a conversa, e Jesus disse para eles, que eles seriam cheios do Espírito Santo, e seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas chegaram a experiência também de ver Jesus subindo ao céu. E aí ficaram ali meio atônitos, né? Olhando para aquela situação, tipo, será que ele vai voltar? O que vai acontecer? Quer dizer, realmente é uma coisa assim, estrondorosa, fabulosa. Quer dizer, você está conversando, começa a subir na tua presença, né? Tipo, levitação, com essa, subiu, subiu, de repente veio uma nuvem, cobriu e sumiu. O texto diz que dois anjos chegaram ali e dizem, varões galileusos, o que vocês estão fazendo olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Então, foi assim um momento de muito, foi um impacto, um impacto, uma coisa assim, assustadora. O texto diz assim, então voltaram para Jerusalém. Eu diria, depois de tudo, depois de tudo que eles viveram, eles fizeram três coisas que para nós é muito importante a gente compreender. A primeira delas, eles voltaram para Jerusalém. Jerusalém para nós representa a presença de Deus, representa a igreja de Jesus, representa a obediência, representa o centro da vontade de Deus. Lembra que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles fizeram isso. Depois dessa experiência, eles voltaram. Por que que isso é importante, meu irmão? Porque, infelizmente, determinadas pessoas que têm uma experiência, por exemplo, os dez leprosos. Dos dez leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros tiveram a sua experiência e bastou ali, acabou ali. Foi aquilo e ponto final, acabou. Acabou. Foram curados e vida que segue. Muitas vezes as pessoas, por uma experiência, ela acha que ela chegou no aço com Deus. Tem pessoas que, por uma experiência, já acha que é boca de Deus. O cara já quer dar palpite, já quer falar. Já se sente como um teólogo. Tem pessoas que não se sujeitam mais a um pastor. Tem gente, meu irmão, que, por causa de uma experiência espiritual, falou em línguas, profetizou. Ele já se sente, como diz um amigo meu, ele já se sente a quarta pessoa da trindade. Quer dizer, o cara já se sente muito grande. E o que a gente aprende nesse texto é que, depois destas experiências, depois dessa experiência marcante, eles voltaram para Jerusalém. Porque, na verdade, meu irmão, se você tem uma grande experiência com Deus, você ainda terá outras grandes experiências com Deus e outras grandes experiências com Deus. Então, não limite aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu gosto de dizer que tem muitas pessoas que estão com as bênçãos paradas nas suas mãos. Por quê? Porque tiveram um milagre e parou aí. Parou. A pessoa não desenvolve. Ela não melhora. Eu me lembro quando eu comecei a aumentar meu dízimo. Já estava dando um valor. Não sei se eu estava perto de 20%. E um camarada chegou para mim e disse assim, você está dando esse valor, tal, tal, tal. Mas se você quiser voltar a dar 10%, você pode, não pode? E eu disse, posso. Mas eu não quero. Eu quero ir para o 21%. Eu quero ir para o 22%. Eu quero avançar. Muitas vezes nós paramos no tempo. Paramos. E não desenvolvemos. Olha o que eles fizeram. Depois de todas essas experiências. De ver Jesus ressurreto. De conversar com Jesus. Almoçar com Jesus. Jantar com Jesus. Depois de passarem esses 40 dias com Jesus. Jesus é elevado aos céus. Na presença deles. Depois de tudo isso, voltaram para Jerusalém. Porque ali é onde Jesus determinou que a bênção iria fluir. É na igreja, é na obediência, é no relacionamento, é nessa vontade de servir a Deus. É voltar para Jerusalém. É a humildade, é o temor a Deus. Sabe, meu irmão, aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai fazer coisas muito maiores. Mas preste atenção. Na atitude desses homens. Voltaram para Jerusalém. Segunda questão que eles fizeram, que eu acho tremendo. O texto diz que eles perseveravam. Versículo 14. Todos perseveravam. E eram unânimes. Perseveravam. Primeira parte desse versículo, essa primeira parte dessa palavra, perseveraram. Significa assim, tiraram toda a ansiedade do coração. Aquietaram o coração na presença de Deus. Perseveraram diante dele. Esperar com paciência no Senhor. Crer no poder de Deus. Meu irmão, isso é um ensinamento tremendo. Acalmar o coração. É você dizer para você mesmo. Calma, calma. Espera no poder de Deus. É na hora certa. Calma, calma. Porque, vira e mexe, a gente está debaixo dessa adrenalina. A gente quer avançar. A gente quer fazer. Como a gente gostaria que tudo fosse para ontem. Ontem, o pastor Rogério Ministrando, algumas vezes ele disse assim, o dilúvio durou 40 dias. Mas sair da arca foram quase um ano. Quer dizer, o dilúvio foi 40 dias. Resolveu. Acabou. Acabou. Tudo aquilo que o Senhor disse que queria fazer, 40 dias ele fez. Acabou. Vamos começar tudo de novo. Só que levou um ano para ele sair da arca. Queridos, nós precisamos entender que quando a gente aquieta o nosso coração, o texto diz que eles perseveraram. Unânimes. Voltaram para Jesus além. Quer dizer, não é hora de você partir. É hora de você parar, se aquietar na presença de Deus. Não é hora de você tomar atitudes. É hora de você crer no poder de Deus e aquietar o teu coração. Foi o que eles fizeram. E a terceira questão que eu acho fundamental, o texto diz que eles perseveravam na oração e súplicas. Sabe quando eles estão dispostos a pagar um preço? Então vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus direção. Vamos pedir que o Senhor guie os nossos passos. Vamos pedir que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Vamos buscar a Deus para que a gente não atrapalhe. Para que tudo aconteça segundo a vontade dEle. Oração e súplica. Eu acho engraçado, meu irmão, que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas a gente acha que tem que fazer alguma coisa. E aí a gente faz besteira, meu irmão. Tem hora que não tem o que fazer. É oração e súplica. É derramar o teu coração na presença de Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que na hora certa o Senhor moverá os céus sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos aprender, independente de tudo que você já passou, Jerusalém, a igreja, a obediência, o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para você estar. Para, obediência, Jerusalém, para, persevere, aquietando o teu coração e persevere na oração e súplica. Porque na hora certa a resposta virá. Na hora certa o poder de Deus se manifestará na tua vida. Na hora certa a ousadia vai te cobrir em nome de Jesus. Na hora certa virá um novo tempo sobre a sua vida. Virá um pentecostes, virá um milagre na hora certa. Calma, tranquilize-se em nome de Jesus. Tá bom, filhos? Que Deus abençoe. Receba essa palavra, por favor. Ela é de Deus para abençoar a sua vida. Então fizeram. Não esqueça que essa mensagem vai estar no YouTube amanhã a partir das 15 horas para abençoar você. No YouTube da Crista Resposta, da TVCA. Dá uma olhadinha lá e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te louvamos por tudo. Pois o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Muito obrigado. Livra-nos do mal, Senhor. Assim nos colocamos nas Tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, esse povo que recebam, ó Pai, esta palavra. Amplia, por favor, em seus corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Jesus, entrega. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Entrega. Diz para Jesus, Jesus, muda a minha história. Eu quero ir lá com você. Feche os teus olhos. Você que quer dizer nesta tarde, eu quero Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Eu vou orar para você, Pai, estende as Tuas mãos. Curando, libertando e transformando estas vidas. Nós precisamos de Ti. A oração de cada um que foi feita com sinceridade, abençoe o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração com sinceridade, escreve aqui, eu morei. E a gente quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto